Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Hoje não! Será que mata? Eu não sei se mata, cara. Tomara que sim. Se não matar, vai ser complicado. É uma barra à toa. São cinco personagens que os caras sempre usam. Hoje não! Boa! Taca ali, Poison! Vem de frente não, menino! Tá doido, cara! Uh, escapei de tudo! Uh, escapei de tudo! Au! Au! Muito dano! Toma um agarrão, malandro! Fica na defensiva aí, meu brother! Fica na defensiva aí! Shinobu tá na casa! Ah, nice! Acho que ele esperava o agarrão já! Aí o combo acabou, né, irmão? O que? O cara já levantou, apertando o botão, cara! Faltou barra! Peguei! Peguei! Peguei de novo! Toma outra! Ai, não, velho! Eu tentei usar minha assistência, mas não saiu, cara! Minha assistência não saiu, cara! Maldito seja! Uh! Hoje não! Bota a pressão! Isso! Isso, cara! Assim que eu gosto! Dando todas as aberturas possíveis! Dois rounds pra nós, clã! Dois rounds pra nós! Estamos de volta no jogo! Temos o level 3! O negócio tá indo! Ah, peguei no pulo, hein! Peguei no pulo! De novo! Não pega o deck pra frente, não, malandro! Ah, errei! O especial dele saiu depois, cara! Foi malandro! Mas o bom é o seguinte, ele gastou todas as barras! Vai matar e ele gastou todas as barras! Olha o dano de um especial level 3 farofado na Shinobu, cara! Se tiver mais de metade da vida, mesmo assim, você vai morrer, cara! Hoje não! Que outra! Olha o agarrão! Ah, o que é isso? Ah, não acertou! Nice! Hoje não, né? Não sei se você viu, mas eu tava meio longe de você e você usou assistência! Se lascou! Beta aberta do KOF dia 19 e 20 de novembro? Aí sim, hein! Vamos jogar, mano! Vamos jogar! Shinobu! Wins! É, velho! Os caras vão sempre com os mesmos, cara! Meu vício voltará! Aí sim, mano! Hoje não, né? Hoje não, né, meu amigo? Nice! Nice! Eu conheço esse combo! Eu conheço este combo! Nice assist da Nezuko! Olha o dano disso, cara! Hoje não! Será que mata? Eu não sei se mata, cara! Tomara que sim! Se não matar, vai ser complicado! É uma barra à toa! Mata ele, Shinobu! Não, Shinobu! Era pra você ter matado ele! Mas a Nezuko resolve pra nós! 1x0 nós! Trouxemos o round de volta, clã! Trouxemos o round de volta! Não sai o golpe, cara! Não sai o golpe, cara! Boa! Boa, cara! Vamos mandar aqui já um Poisonzinho! E... Seria uma pena se ele gastasse todo o modo Boost dele, né? Seria uma pena! Essa ultimate devia ela Poison! Concordo! Concordo, Kakáu! Boa! Hehehehe! Ah, não! Que mentira, cara! Sorte que ele não tem barra! Peguei! Corre não, malandro! Corre não! Que as brabuletas te pegam, cara! Não corre não! Que as brabuletas te pegam, cara! Nice, agarrão! Seria uma pena! Seria uma pena! Seria uma pena! Se você tivesse vindo de frente pra minha skill, não é mesmo? Seria uma grande pena! Se você tivesse aberto a guarda de novo na hora errada! Isso! Ainda quebra o combo na hora errada! O cara me deu tudo o que eu pedi a Deus, mano! Só que eu tropei o combo! O cara me deu tudo o que eu pedi a Deus e eu tropei o combo, cara! Faltou esperar um hit no especial, cara! Ela só lhe o dano, cara! Meu Deus do céu! Ah, cara! Leva o round, irmão! Leva o round! Que o desespero tá grande já! O cara estava completamente desesperado, cara! O cara estava completamente desesperado! Nice! Tropou o combo! Gastou mais uma barra à toa! Que isso, cara! Agora moeu! Esse round moeu pra nós, cara! Ou a gente vai trazer de volta! Ou a gente vai se lascar muito! Ah, esses enipsos, viu, cara! Olha como ele é rápido! Meu Deus! Eu estou perplexo! Olha o agarrão! Seria uma pena, não é mesmo? Seria uma pena se a gente tivesse um especial level 3, não é mesmo? De novo, leva mais dano! Testei aqui, agora pelo menos uns 15% ou 10%, falei? Ela leva muito mais dano que os outros bonecos, cara! É complicadíssimo! Mas esses enipsos aqui, ó! Não vai levar pra casa, não! Esses enipsos não vai levar pra casa, não! Respeita as brabuletas! Até que a gente está conseguindo se virar com a Shinobu, né? Estamos se virando bem! TáINDO! Vamos lá! Então, mano! Letra! Ah! Legenda por Sônia Ruberti